E aí, salvidão! Velho, você sabe que eu ganhei um livro, né, cara? A lã da salamandra. Cara, deixa eu te perguntar uma parada. Você sabe o que é amianto? Cara, amianto é uma fibra natural sedosa e é encontrada em abundância, sacou? Na natureza e tal. Ela foi usada pra fazer várias coisas. Várias coisas. Várias. Muitas. Ih! Pode crer. Principalmente, velho, caixa d'água, telhas, né, cara? De amianto. Já viu alguém que tem uma caixa d'água de amianto ou uma telha, sacou? Legal, até aí tudo beleza, né, velho? A indústria, a evolução, evolução. Que doideira. Mas tem um lance aí, cara, que ninguém contou pra gente. Cara, o amianto causa câncer, velho. Câncer. Câncer, velho. Que sinistro. Certo? Calma aí que a parada é sinistra. Vou pegar o livro. Peraí, vou procurar aqui na internet. Só um minuto. É rapidinho. Mesotelioma. Então, velho, eu achei. Caraca, internet, né? Que legal. Pô, bom, aí. Causa câncer, velho. Mesotelioma. Pleural. Sinistro. Sinistro. Dói muito, velho. E é uma morte, assim, anunciada, sacou? Eu não sei se você tem uma caixa de... caixa d'água. De amianto. De fibra de amianto. Na sua casa, sei lá. Você sabia dessa parada? Ou você tava vendo Big Brother? Ou você tava assistindo futebol? Pegadinhas. Pegadinhas. Pois é, isso aqui é uma pegadinha, velho. Só que é de mau gosto, velho. Então, irmão. Se liga, né, velho. Sabe o que acontece? Quando você tá assistindo Pegadinha ou Big Brother, você pode tá sendo contaminado, velho. O mais triste dessas histórias é que, de repente, você vai assistir as pegadinhas e Big Brother se assistindo. Na cama de um hospital, irmão. Com a sua mãe chorando, sua família devassada e dizimada. Enquanto que no Big Brother tá todo mundo lá naquela orgia. Então, é isso que você quer pra você? Se liga, meu brother. Procura informação, sabe aonde? Internet. Já ouvi falar internet? Google? Se liga, vai lá. Pesquisa. Esquece, Big Brother. Copa do Mundo pra quem? Com a porrada de defunto? Pois é. Se liga, velho.